Olá galera beleza hoje eu tô trazendo para vocês o demo do jogo Roland Adventure um joguinho que ainda não foi lançado esse é o demo você pode baixar lá na Steam e testar também totalmente grátis lá na Steam e procura Roland Adventure o demo tá lá para você baixar esse demo e testar você mesmo totalmente grátis ele vai ser disponível na Steam e também para Nintendo Switch a pista vai rolando ali sozinho é um jogo bem diferente você vai catando as moedinhas aqui ó ainda tô jogando com o controle no PC é claro né dá para jogar com o teclado ali também ó tem até indicação ali ó while D Turbo no Shift Jump no Space no controle do PS4 aqui tem que ter cuidado para não passar é porque a pista acaba ali ó tanto atrás como na frente é um turquinho aqui tem que ir devagar em algum lugar e rápido nos outros e tem uma estrelinha ali ó é bônus aqui já tem que também tem uma réa pegar estrelinha azul ó tá passando e na escada e lá no alto peguei e a pista vim 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 só passou da linha vermelha ali a linha de chegada deixei uma estrela passar que eu nem via onde tava se quiser ir de novo e continuar e aqui não continue né claro eu já joguei antes não consegui passar dessa fase aqui muito difícil é só uma dano aqui ó a arte a estrela ali atrás eita explodir essa segunda fase aqui já é totalmente muito difícil para mim a minha cabeça só de novo é muito difícil para mim a dificuldade da primeira para essa fase aqui é totalmente e aí tomei e eu vou conseguir pegar aquele negócio ali nunca pegar estrela nenhuma e como é que eu subo ali e eu vou conseguir aqui ó e eu vou pegar só a última a linha já linha de chegada quase que a gente consegue vamos de novo eu não vou conseguir subir aqui não e aí perdi perdemos aí perdemos aí perdemos a três dias aqui rapaz eu não consigo subir cara como é que pula alto nisso eu vou por baixo mesmo que se dane e eu vou pegar uma estrela nenhuma será que passar para outra fase ação beleza eu nunca nem vi na vida aquela ali eu já não tinha passado a hora que seja mais fácil né a nada eu já botou umas armadilha aqui da nada hein eu não pego mais estrela nunca mais ah eu nem vi esse negócio aqui caraca a dificuldade é tremenda rapaz isso é desafiante o jogo hein gosta de desafios a dica não não muito difícil garoto muito difícil garoto uma estrela acumulativo você morre e continua ela continua contigo não sei já saberemos ah sempre vou direto aqui cara a parte aqui tá difícil temos agora tem duas porrada só pode tomar três porrada ó pode tomar três porrada tudo de novo e aí morremos ah ah tu vai rápido ou tu não vai e aí tem mole morto vem 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 já tem alguma coisa para pegar mais eu quero pular direto eu quero pular direto ó eu quero pular direto lá pra eu quero pular direto lá pra eu quero pular direto deixa eu subir aqui só vamos e eu quero pular porrada nenhuma agora Se eu levar duas é foda Ah não Visto acontecer lá na frente Uma disparada E já era E já era A ideia do jogo é legal É diferente né Eu não lembro de ter visto Um jogo assim Morrendo das Dez mil maneiras possíveis De morrer nesse jogo Dez mil maneiras de morrer nesse jogo Não quero pegar mais estrela Quero só passar Vai vai Aí foda 5 mil espeto Passar só desse level 3 aqui Que tá brabo hein Ó pegamos É que se eu pegar as engrenagens Dá pra pegar aqui embaixo Embaixo Agora eu meto um turbo Boa Boa Tem uma estrela ainda Duas Ó rapaz E duas estrela Eu fiquei curioso Pra ver isso aqui hein Ver como é que é Elevadorzinho Tudo hein E Mas Tem já Porra Ó Tá Mas Agora Entendi Agora eu faço o que Ah Dá pra passar aqui por baixo Eu não tinha visto Vai começar A mesma Negócio Aqui por enquanto Tá mais fácil Pra elogiar Isso meu Deus Espinhos ali Espinhos ali E dos espíritos aqui também Boa 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 Oh rapaz Essa aqui tava no easy Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Joguinho bem maneiro Demo disponível lá na Steam Baixa aí Testa Vê o que você acha Comenta aí Eu fui ruim em algumas fases Fui bom em outra Mas é isso aí galera Valeu Falou Ui 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 Ui